Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22 Versículos 31 a 34 Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça E tu quando te converteres, confirma teus irmãos E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo Antes que três vezes negues que me conheces Amém Oremos Pai, te louvamos pela oportunidade de estarmos na tua casa Para estudar a tua palavra Peço agora que o Senhor venha falar conosco E que o Senhor venha fortalecer a tua igreja Através do conhecimento, da revelação da tua palavra Nos ensina, Espírito Santo Queremos melhorar como igreja Por isso estamos aqui nesta noite Em nome de Jesus Quantos dizem amém Sente-se adorando ao Senhor Nós vamos Semana passada Nós fizemos uma introdução Dentro deste assunto Já não está dando certo Esse microfone não Acho que eu vou trocar de microfone Som, som Pronto Nós precisamos Depois dar uma olhada E ver qual que é a situação Deste microfone Nós começamos Semana passada Fazendo uma introdução Sobre As doze pessoas Ou os doze homens Que Jesus Cristo Chamou Para o seu ministério Para que ele desse início A igreja de Jesus Cristo E eu acho interessante Que antes dele buscar Quantidade Ele foi atrás De qualidade E ele investiu Três anos Do seu tempo Para que ele viesse Ter uma igreja Nesta terra Com muita Qualidade Jesus Cristo Ele tinha Doze Apóstolos E nós vamos Passear um pouquinho Na Bíblia É estudo bíblico Então você vai Manusear um pouco A palavra do Senhor Então abre aí Lucas Capítulo 6 Versículos 14 A 16 Para que a gente Venha identificar Os doze apóstolos De Jesus Cristo Lucas Capítulo 6 Versículos 14 A 16 Diz o seguinte Simão Ao qual também Chamou Pedro E André Seu irmão Tiago E João Filipe E Bartolomeu Mateus E Tomé Tiago Filho de Alfeu E Simão Chamado Zelote Judas Filho de Tiago E Judas Escariotes Que foi O traidor Esses são Os doze Discípulos De Jesus Cristo E você pode Perceber Que tem dois Judas Dois Simão Eram nomes Comuns O primeiro nome Da lista Relatado Tanto em Mateus Quanto Marcos E Lucas É o nome De Pedro Pedro Sempre Aparece No topo Da lista Dos doze Discípulos Dentro dos doze Discípulos De Jesus Cristo Pedro Tiago E João Eram os mais Próximos De Cristo Tinham mais Intimidade Com Jesus Cristo Faziam parte De um círculo Mais Chegado De Jesus Cristo Pedro Tiago E João Tanto que Foram eles Que estavam No monte Da transfiguração Com Jesus Cristo Foram eles Que foram Convocados Para ir ao Getsemane Orar Antes de Jesus Cristo Ser Preso E Pedro Ele era O líder Dos apóstolos Pedro Era o Chefe Dos apóstolos Abre a tua Bíblia Em Mateus Capítulo Dez Versículo Dois E eu vou Mostrar Para você Que ele Era O líder Dos Apóstolos Mateus Capítulo Dez Versículo Dois Diz Ora Os nomes Dos doze Apóstolos São estes O primeiro Simão Chamado Pedro O primeiro Se você For Estudar Esta palavra Primeiro No original Você vai ver Que significa Chefe Líder Então ele Era o Chefe Dos Apóstolos E nós Vamos hoje Falar um Pouquinho Sobre O apóstolo Pedro Pedro Era uma Pessoa Muito Para frente Muito É Não tinha Muita Vergonha Não Ele era Uma pessoa Assim Meio Entrona Meio Ousada Pedro Era uma Pessoa Muito Franca Muito Sincero Naquilo Que ele Pensava Ele Não media Muito As Suas Palavras E as Suas Atitudes E de acordo Com aquilo Que nós Lemos Volta lá Para Lucas Capítulo 6 Você vai Ver Que ele Era Chamado De Simão Nós vamos Hoje Falar De Simão A Bíblia Fala assim Simão Ao qual Também Chamou Pedro Simão Ao qual Também Chamou Pedro Simão Era um Nome Muito Comum Para aquela Época Se você For para a Bíblia No Novo Testamento Você vai Encontrar Alguns Simãos Na palavra Na equipe Dos doze Discípulos De Jesus Cristo Tinham Dois Simãos E a Bíblia Diz Em Mateus Capítulo Dezesseis Versículos Dezessete Que o nome Dele era Simão Barjonas Que significa Filho De Jonas Simão Barjonas Que significa Filho De Jonas Então nós sabemos Quem que era O pai De Pedro Nós sabemos Que Pedro Também era Casado Como é que nós sabemos Que Pedro era Casado A sogra dele Foi curada Por Jesus Cristo Então isso Significa De que Pedro Era casado Não sabemos Se ele Tinha filho Ou não Mas sabemos Que ele Era filho De Jonas E de que ele Era casado E Jesus Cristo Ele Adiciona No nome De Simão O nome Pedro É muito importante Você prestar Atenção Nos detalhes Da Bíblia O nome dele Não foi trocado De Simão Para Pedro Mas Pedro Foi adicionado Foi adicionado No seu nome Lucas escreveu Assim Simão Ao qual Também Chamou Pedro Também Chamou Pedro Simão Ao qual Também Chamou Pedro O nome dele Não foi Trocado De Simão Para Pedro O nome dele Era Simão Pedro Uma hora Chamavam ele De Simão E outra hora Chamavam ele De Pedro Uma hora Jesus Cristo Chamava ele De Simão Outra hora Jesus Cristo Chamava ele De Pedro E Pedro Significa Pedra Ok Pedro Significa Pedra E o apóstolo João Ele registra O primeiro Encontro Face a face De Jesus Cristo Com Simão Pedro Abre aí João Capítulo 1 Versículo 42 João Capítulo 1 Versículo 42 Alguém quer ler? João João 1 42 Pode ler Elevou a Jesus E olhando Jesus Para ele Quem é Simão Filho de Jonas E será chamado Cephas Que quer dizer Pedro Você é Simão Filho de Jonas E será chamado Cephas Que quer dizer Pedro As primeiras Palavras De Cristo Para Pedro Eu vou Te chamar De pedra Simão Você é instável Você é carnal Você é ansioso Você é um entrão Você vacila demais Você não é crente Mas eu vou Te chamar De pedra Eu tenho Eu tenho Um projeto Para transformar A sua vida Em uma pessoa Sólida Em uma pessoa Confiável Em uma pessoa Estável Em uma pessoa Mansa Em um homem Humilde Por isso Que eu já vou Começar A te chamar De pedra Você vai andar Comigo Três anos Nesta terra E eu vou Te transformar De Simão Para Pedro Eu vou Te transformar De um pescador Em pescador De homens Em um apóstolo Chamado para mim Que vai estabelecer A minha igreja Aqui nesta terra Em outras palavras Em João Capítulo 1 Versículo 42 Ele está falando assim Você vai andar Comigo E eu vou Te transformar Eu vou Transformar A sua vida Ainda que hoje Você é Simão Um dia Eu vou Te transformar Em um Pedro E eu fui Pesquisar Um pouquinho O tratamento De Cristo E da palavra Em relação A Pedro E eu percebi Isso não é regra Mas eu percebi Que muitas vezes Quando a Bíblia Trata de Pedro Como Simão Ou a Bíblia Trata Ou Cristo Trata Pedro Como Simão A gente vê um aspecto Muito secular Ou muito carnal Ou muitas vezes Em um momento Aonde Pedro Precisava ser Repreendido Abre aí Marcos Capítulo 1 Vamos fazer assim O pastor Daniel Abre Marcos Capítulo 1 Versículo 29 O Gustavo Lê Marcos 1 30 A Flávia Lê Lucas Capítulo 5 Versículo 3 Alessandra Borges Lucas 5 5 O Bob Está com Bíblia Lucas 22 Márcio Lucas 22 31 E o Edgar E o Edgar Mateus Capítulo 14 Versículo 37 27 Pode ler E logo saindo da sinagoga Foram a casa de Simão E de André Casa de Simão Um aspecto Um aspecto mais Secular Marcos 1 30 O velho homem Respondendo Respondendo Quem que respondeu Simão Lucas 22 31 Disse também O Senhor Simão 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 Mateus Capítulo 14 Versículo 37 Quem que ficou de ler Essa O que que fala no 27 Não, não é esse daí não É no jardim de Getsemane Quando ele pega Pedro do Mindo Ele olha para Pedro E fala assim Simão Por que que você está dormindo Eu acho que todas as vezes Que Jesus Cristo falava assim Simão As pernas dele tremiam Sabia que aí Vinha alguma coisa Para o lado dele Eu quero te transformar Em um Pedro Mas vai ter um momento Da tua vida Que eu ainda vou precisar Te tratar como Simão Mas você está em processo De transformação Eu acho que é igual A gente Quando vai chamar A atenção Dos nossos filhos Existe uma forma Que você muda O tom de voz Ou você Ou você Ou você de repente Tem um outro nome Para quando você quer Chamar a atenção Do teu filho Ou chamar a atenção De alguém Então você Eu acho que Jesus Cristo E a minha forma É a minha forma De chamar a atenção Dele Simão Simão Como é que Jesus Quem que se prostrou Diante dos pés De Jesus Já não é mais Simão Simão Já é Simão Pedro Mateus 16 Quem que vai ser a igreja Pedro Pedro Então quando o contexto Era mais espiritual Dá a impressão De que Jesus Cristo Já começava a conversar Com ele Como Pedro Eu tenho um projeto Para você ser Pedro Ainda que durante Durante esse processo Você é Simão Você sabe o que Cristo aqui Estava nos ensinando Durante esse processo De treinamento Na vida de Pedro Que Pedro Muitas vezes Em um convívio Com Cristo Ele era um pouquinho Carnal E um pouquinho espiritual Quase todos nós Que estamos aqui Muitas vezes Somos um pouco Carnal E um pouco espiritual Sim ou não? Ou é só eu Só eu que sou Carnal E espiritual Pedro Como a maioria Dos cristãos Ele tinha Essa dificuldade De ser Totalmente Espiritual Ele estava Em um processo De desenvolvimento E de treinamento Semana passada Ou duas semanas atrás Eu falei que Os discípulos Os apóstolos Eram pessoas Normais Como eu e você Eles não eram Super heróis Não eram santos Não eram Pessoas com Poderes divinos Não eram pessoas Extraordinárias Eles eram pessoas Normais Como eu E você E Pedro Era um cara Carnal E um cara Espiritual Na sua caminhada De três anos Com Jesus Cristo O nome Mais mencionado Nos evangelhos Depois de Jesus Cristo É o nome de Pedro O nome de Pedro É o nome Mais mencionado E se você Olhar Na sua caminhada Na caminhada De Jesus Cristo Junto com os doze apóstolos Pedro Era o apóstolo Que mais falava Foi o apóstolo Mais corrigido Por Deus Foi o único Apóstolo Que teve a ousadia De tentar Repreender Jesus Cristo Pedro Ele confessou A Cristo Publicamente Mas Pedro Também negou A Cristo Publicamente E ele tinha Uma coragem Diferenciada Em relação Aos outros Doze Apóstolos E mesmo Com todas Essas dificuldades Jesus Cristo Ele conseguiu Transformar Pedro Em um dos apóstolos Mais importantes Da igreja De Jesus Cristo Aqui nesta terra Se Jesus Transformou Pedro Ele transforma Qualquer um De nós Que está Aqui nesta igreja Hoje E Jesus Chamou Esses discípulos Para serem Treinados Por eles E esse treinamento Durou Aproximadamente Um treinamento Mais de perto Durou Três anos Foi um treinamento Intensivo Foi um treinamento Puxado Foi um treinamento Pesado Na vida de Pedro E na vida dos apóstolos Por quê? Porque existia um projeto De Jesus Cristo Subir para o céu E deixar a igreja Na mão Destes Homens E algumas coisas Me chamam a atenção Em relação A pessoa de Pedro Dentro deste Treinamento E a primeira coisa Que me chama a atenção Em relação A pessoa de Pedro Era de que Pedro Era uma pessoa Muito curiosa Pedro Ele era uma pessoa Que fazia Muitas perguntas Ele era muito curioso E uma pessoa Que pergunta muito Não com a intenção De te derrubar Porque tem gente Que chega querendo Te perguntar Para tentar te derrubar Mas não era essa A intenção De Pedro Pedro estava Sempre curioso Sempre querendo Aprender Sempre querendo Sugar mais De Jesus Cristo E normalmente Uma pessoa Que pergunta muito É um bom estudante Normalmente É uma pessoa Boa de você ter do lado Por quê? Porque mostra interesse É uma pessoa Que está interessada Em adquirir conhecimento É uma pessoa Que entende Que conhecimento Significa poder Normalmente Quem tem o conhecimento Lidera as coisas Se você estiver saindo De carro E for uma caravana Dez carros E um carro Tiver um GPS Quem vai sair na frente? Quem tem o conhecimento Do caminho Normalmente Quem tem a informação Lidera E se você for para a Bíblia Você vai ver que Foi o apóstolo Pedro Que perguntou Quantas vezes Nós precisamos Perdoar uma pessoa Por dia Foi Pedro Que perguntou Sobre a recompensa Que ele iria receber Por deixar tudo E seguir a Jesus Cristo Foi Pedro Que perguntou Sobre a figueira Seca Foi Pedro Que perguntou Sobre a ressurreição De Cristo Graças a Deus Que ele perguntou Porque todas as respostas Estão registradas aqui Se ele não tivesse Perguntado Talvez nós não teríamos Essa informação Você já teve em uma aula Estudando E você está com uma dúvida Gigantesca Dentro de você E você não tem Coragem de perguntar Aí quando alguém Pergunta Você fala assim Ainda bem que ele perguntou Porque hoje eu tenho A informação E eu posso aprender Um pouquinho mais Isso já aconteceu Comigo várias vezes E normalmente a pessoa Tímida Ela fica Para trás Ela não desenvolve Por quê? Porque ela não tem Coragem De fazer uma Pergunta De tirar uma Dúvida De esclarecer Um probleminha Ou um pipininho E segura Com ele E não consegue Andar para frente E eu quero Te instigar Nesta noite A ser como O apóstolo Pedro Faz Pergunta Assim Pesquisa Vai buscar Conhecimento Seja um bom Estudante Do Evangelho De Jesus Cristo Não fica No conhecimento Dos outros Não Ah demora Demora É muito tempo É muito tempo Eu estava falando Para a Natasha Eu espero Que a igreja venha E compareça A esse estudo Porque não Nasce assim Da noite Para o dia Não Leva tempo É muita pesquisa É muita pergunta É muito estudo Mas vale a pena Vale a pena Primeiramente Para mim E você precisa Criar o hábito De fazer perguntas É melhor você Fazer a pergunta Do que ir para casa Com a dúvida É melhor você Esclarecer Do que ir no escuro Sem saber Sem entender O que está acontecendo E Pedro era assim Não estou entendendo De quantas vezes Eu preciso perdoar Eu larguei tudo Larguei minha mulher Por três anos Para seguir o Senhor Qual vai ser Minha recompensa E Pedro fazia Pedro era um camarada Que fazia a pergunta E Pedro Ele fazia isso Outra coisa Que me chama a atenção Em relação a Pedro É que Pedro Ele tinha Iniciativa Não só ele fazia Muitas perguntas Mas quando Jesus Fazia uma pergunta Ele de repente Se prontificava Para responder Aquela pergunta Jesus Cristo Em uma certa hora Perguntou O que os homens Dizem por aí Que eu sou E aí Um dos discípulos Falou para ele Ah uns acham Que isso é João Elias Jeremias Um dos profetas Aí ele faz a pergunta Um pouquinho mais próxima Para os discípulos E vocês Que que vocês Dizem que eu sou Quem foi que respondeu Ah Pedro se levanta E fala assim Tu és o Cristo O filho Do Deus vivo Pedro tinha a iniciativa De responder A iniciativa De fazer Numa outra ocasião Jesus Cristo é preso Para ser julgado E crucificado No meio daquela situação Com várias centenas De soldados romanos A volta De Jesus Cristo Para prendê-lo Quem foi Que de repente Sem nenhum tipo de medo Tirou a sua espada E partiu Para cima de um soldado Pedro Ah foi errado Mas ele teve iniciativa Ele resolveu Fazer alguma coisa O problema Não é errar Porque na primeira situação Pedro acertou Na resposta Na segunda situação Pedro errou Na atitude O problema Não é cometer erro Ele estava em treinamento Erro é aceitável O problema É você ser passivo Deixar sempre Os outros fazer Achar que a chamada Não é tua É não ter a motivação De ser uma pessoa Que tem iniciativa E como é ruim Trabalhar com alguém Que não tem iniciativa Como é ruim Você Ter que ficar Em cima de alguém Faz Chega Onde você está Cobrando horário Cobrando presença Cobrando reunião Cobrando Vai evangelizar Cobrando Vai fazer aquilo Como é ruim De repente Você ter que trabalhar Com alguém Que você tem que ficar Sempre motivando Sempre falando Não Você sabe Por que Que a Bíblia Mostra vários erros De Pedro Porque ele tinha Iniciativa Para fazer Por que Que a Bíblia Registra Várias atitudes Erros E acertos De Pedro Porque ele Dava a cara Tem muita gente Que acha Que Quem está Na liderança Não aceita Erro Eu prefiro Uma pessoa Que faz E erra Do que uma pessoa Que não faz nada Mas também Não erra E não acerta E Pedro Tinha A iniciativa Ah, eu quero fazer Faz Eu quero ir Quero Eu quero chegar ali Vai Tive uma ideia Sim Vamos Eu dificilmente Eu já falei isso aqui As pessoas que trabalham Mais próximas de mim Podem Testemunhar disso Eu dificilmente Barro uma ideia E normalmente Quando a pessoa Vem e me dá Uma ideia Eu jogo a ideia De volta nela Vai você E faz Então Viu? Não é Flávia? Ah, eu acho Que deveria fazer Assim, assim, assim Passou a bola Para mim Eu mato no peito Está contigo? Vai nessa tua força E a maioria Das pessoas Que eu bato no peito E devolvo Não vai para marcar o gol Guarda a bola E vai para casa Enterra a ideia Por quê? Porque fica esperando A gente fazer Agora Eu acho Que eu trabalho Mais ou menos Igual Jesus Cristo Eu não gosto De ficar em cima De ninguém Eu não gosto De ficar fazendo Trabalho de babysitter Em cima de ninguém Eu dou liberdade Para trabalhar Deixo você fazer Iniciativa Tomar decisão E pronto Acabou E não crucifico Ninguém Por causa do erro Também Procuro aprender Com erros E com acertos Erros Para melhorar Acertos Para melhorar Agora Eu não faço Trabalho De babysitter Se eu tenho Que seguir O modelo De Jesus Cristo Na forma Com que ele Tratou Pedro E os discípulos Eu vejo Que não tinha Trabalho De babysitter Muito pelo contrário Vocês eram Suposto A expulsar O demônio Desses meninos Por que Vocês nos Expulsaram Vocês têm Fé muito Pequenininha Vou mostrar Para vocês Como é Que se faz Então Jesus Queria que Eles tivessem Iniciativa Para fazer a Obra do Senhor Não queria Não queria Que ficasse Esperando Nele Para pregar Para curar Para visitar Para batizar Para Não Não era isso Que Jesus Cristo Queria fazer com eles Ele não queria Doze homens Andando com eles Para eles ficarem Aplaudindo Jesus Cristo E Jesus Cristo fazendo Não Uma hora ele queria Passar a bola Para eles E falar assim Vai agora vocês E fazem Tanto que Depois que ele chama Ele fala assim Eu estou dando Autoridade Para vocês Expulsar demônio E curar enfermo Está na Bíblia Mas para fazer isso Tem que ter iniciativa Que iniciativa? Buscar Orar Vir para a igreja Conhecer a palavra Ir atrás De endemoniado Enfermo E Pedro tinha Iniciativa Ah tem uma ideia Compartilha com a gente A ideia Mas faça parte Da execução Da ideia Ah Eu acho que o senhor Deveria colocar Uma turma Ali na frente Ali No parking lot Da igreja Com um stop sign Fala assim Para para orar aqui Que a gente vai orar Por você Todo dia de manhã Legal Quando é que você começa Não eu não posso Eu trabalho Ah você quer que eu faça Porque eu venho aqui Todo dia Seis horas da manhã Fico com um stop sign Chamando o povo Para vir orar Enquanto A ideia É brilhante Começa com você Cara Tenha você Iniciativa Chega junto Faz você E Pedro De deixar você fazer Ele tem a audácia De querer repreender Jesus Cristo E Jesus Cristo Olha para ele e fala assim Para trás de mim Satanás Numa mesma situação O cara acerta e erra Numa mesma conversa Ele começa no espírito Ele começa no espírito Dá a errar e acertar Erra e acerta Não tem problema A gente erra e acerta Toda hora E quando erramos E quando erramos Aprendemos Normalmente Quando a gente tem Algum Algum Culto especial Algum evento Alguma coisa diferente Aqui na igreja Eu tenho a mania De ligar para algumas Pessoas envolvidas E falar E aí Vamos conversar Vamos aprender O que nós erramos O que nós acertamos O que dá para melhorar O que foi bom O que não foi bom E a gente vai E começa a conversar Vamos aprender aqui Vamos aprender ali As pessoas que trabalham Mais próximas de mim De vez em quando Recebem esse tipo de ligação Aonde que dá para melhorar Aonde que não dá para melhorar Ah, eu não deveria ter feito assim Eu não deveria ter feito assado E eu faço isso comigo também Porque eu também erro Eu erro como pastor Eu erro como pregador Eu erro como homem Eu erro como marido Eu erro como um pai Eu erro como um filho Eu erro como um empresário Eu preciso muitas vezes Olhar na minha vida E não me crucificar no erro Mas aprender com aquilo Que eu fiz Para que eu venha melhorar Para que eu venha Sair de Simão E ser Pedro Parar de ser uma pessoa Instável Nas minhas emoções Nas minhas atitudes E ser uma pessoa Aonde eu possa ser Confiável O Senhor confiando em mim Minha família confiando em mim E a igreja confiando em mim Pedro era Fazia muita pergunta Pedro tinha iniciativa E que mais que Pedro era? Pedro era envolvido Ele estava envolvido com Jesus Cristo É impossível Você crescer Como pessoa Sem se envolver Em novas situações É impossível você crescer Como pessoa Sem você expandir Sua zona de conforto É impossível você crescer Como pessoas Sem você buscar Novas experiências É impossível E Jesus Cristo Ele deixou isso Muito claro Ele falou que Um vinho novo Não tem como Entrar em um odre velho Porque o odre velho Não aguenta Vai vazar o vinho E tem muita gente Que quer crescer Que quer ter Novas experiências Que quer adquirir Algo novo Na vida deles E não toma um passo Para tentar fazer Alguma coisa diferente Ou eu vou Para um outro tipo De pessoa Não quer nada Vamos falar Da parte espiritual Que nós estamos falando E ministerial Não quero orar Não quero ler a Bíblia Não quero crescer Não quero ter experiências Com o Senhor Não quero ser usado Do jeitinho que está Está bom Não vai crescer Nunca É impossível A sua mente Abrir Sem você ser exposto Para algo Novo Se você não for exposto Para algo novo A sua mente Ela jamais Abre Então muitas vezes A gente conversa Com algumas pessoas E tenta envolvê-las Na obra Aí elas analisam Baseada nas limitações Dela No que elas gostam No que elas acham Que elas são capazes De fazer Ah por que você não Vem aqui E dá uma palavra Não isso eu não dou Por que você não Aparece na oração Não Por que você não faz Uma oração Não Por que você não vai Fazer uma visita Não E um estudo bíblico Não Faz uma leitura Não Ensina a escola dominical Não Ajuda na cantina Não Você nunca vai saber Se você tem a capacidade De fazer ou não Sem primeiro tentar Se ficar só no não Você não cresce E muitas vezes Deus quer que você Faça algo Dessa maneira Em uma área Assim ou assado E você não cresce Eu lembro por exemplo Quando eu estava aqui Sendo treinado Pelo meu pai Para assumir a igreja De vez em quando Ele me dava um tema Para eu pregar E um tema Que eu achava difícil Ou muitas vezes Ele me colocava Em uma situação Para visitar alguém Que eu sabia Que ia ser complicado Ou já me colocou Em algumas fogueiras Que na hora Eu ficava até nervoso Mas depois eu via Que dava crescimento Quando eu fui Dirigir um culto Lá em Providence Saí daqui Eu e um irmão O pastor abandonou A igreja E você vai lá Agora Prega Dirige o culto É santa ceia Cheguei lá Não tinha ninguém Dentro da igreja Tinha 15 pessoas Dentro da igreja Quem vai cantar? Eu Fiz louvor Preguei Fiz a ceia Tirei oferta Fiz tudo Mas se eu não faço isso Eu jamais ia descobrir Que eu não sirvo Para cantar Jamais ia descobrir Uma das coisas Que me ajuda A pastorear A igreja É a questão De eu ser De eu ter sido Exposto Para quase tudo O que acontece Dentro da igreja Diaconato Presbítero Pastor Fui líder Dia jovem Adolescentes Minha esposa Trabalha com criança É batismo Enterro Visita Aconselhamento Escola dominical Escola dominical Para criança Para jovem Para adolescentes Para adulto Cantina Cantina missionária Congresso Evento Tudo que já aconteceu Nessa igreja Eu fiz parte E chegou a um ponto Que eu falava assim Aonde o senhor vai? Falava para o meu pai Ah, eu vou visitar O irmão tal Deixa eu ir junto Eu só vou ficar lá Escutando Só anotando Para eu aprender Como é que se faz Algumas coisas Não, vamos junto Consagração Treinamento Reunião Reunião de diretoria Reunião de liderança Vigília Está aqui 3 horas da manhã 5 horas da manhã 10 horas da tarde Qualquer horário Qualquer coisa Que aconteceu nessa igreja Nos últimos 30 anos Eu fiz parte Isso fazia que eu vinha a crescer Errei, errei Errei muito Eu lembro que teve um dia Que meu pai falou para mim Você precisa entender Quem você é aqui nessa igreja Você é meu filho Começa a agir como meu filho Começa a agir como teu filho Estou entendendo o que você está falando Sou filho do pai Vou entender Eu era diácono Fomos fazer uma santa ceia Chegamos aqui no meio Vi que tinha um diácono ali Sentado mais ou menos Onde o Fred estava Cheguei no diácono Falei assim Você é diácono, cara Você precisa vir servir a ceia Não, não vou não Falei assim Eu sou filho do homem Vem servir a ceia E o cara não foi Acabou o culto Eu arrumei uma confusão Para o meu pai Arrumei Porque ele ficou bravo E tal Foi conversar com meu pai Ficou bravo comigo E tal Deu uma confusão O ponto O ponto é o seguinte Eu errei E aprendi com aquela situação Errei Depois ele veio Me chamou atenção Falou que eu deveria ter feito aquilo Que aquilo lá não significa ser filho E conversamos Mas aprendi com aquela situação Mas eu só aprendi por quê? Porque eu errei Porque eu fiz Porque eu tentei ajudar No meu entendimento Tentei tomar uma atitude Tentei tomar uma iniciativa Não Ele errou pior ainda Vazou Ele cometeu um outro erro Ele não queria ser diácono Ele queria ser pastor Não tinha nascido para ser diácono Só pastor Entendeu? E presta atenção Eu estou falando de erro Eu não estou falando de rebeldia Esse é outro assunto Eu estou falando de erro Ok? Erro Ok? Não de rebeldia Existe uma diferença muito grande Entre Judas O traidor E Pedro Que nega Cristo Um traiu Outro negou Duas coisas distintas O traidor morreu Em suicídio O que negou Virou apóstolo Ok? Então eu estou falando de erro Eu estou falando de você Tentar De você fazer E você conseguir aprender Com aquela situação E você precisa estar disposto A tentar coisas novas Você precisa estar disposto A se envolver Muitas vezes um camarada Chega na nossa igreja E ele fala assim Eu quero ajudar Você quer ajudar? Quero Primeiro passo Para você ajudar Aparece Se envolve Começa a andar junto E aí conforme o tempo Vai passando Deus vai colocando você No lugar certo Aonde você deve agir Começa a aparecer Começa a chegar junto Eu lembro De uma passagem Aonde os discípulos Estavam em um barco Atravessando de um lado Para o outro De repente Veio uma tempestade O mar começou a agitar E eles começaram a temer Pelas suas vidas Aí de repente Vem Jesus Cristo Andando Sobre as águas Os discípulos Olham para aquele homem E acham que é o que? Um fantasma Eles estão em uma situação Complicada Em uma situação diferenciada Em um ambiente complicado Eles olham para Cristo Andando sobre o mar E eles acham que é Um fantasma Jesus Cristo Vira e fala assim Ei Sou eu Não temas Pedro olha para aquela situação E faz o que? Se for o Senhor Que está aí mesmo Faça eu chegar até você Faça eu andar sobre as águas Pedro toma uma situação Fazer o que? Eu vou me envolver Vou tentar algo novo Vou pegar essa oportunidade De uma tempestade E vou ver se eu adquiro Uma experiência espiritual Pedro Foi o único discípulo Que fez esse pedido Muitas vezes as coisas Estão acontecendo A decisão é nossa Ou eu sento Ou eu ando Ou eu sento Ou eu arrisco Você sabe o que eu enxergo Nessa situação? A oportunidade de sair Do barco E andar sobre as águas Era para todo mundo Não era só para Pedro Mas foi Pedro Mais uma vez Que abriu a boca E falou assim Posso ir Posso sair Posso andar E Pedro Andou sobre as águas Você sabe porquê? Porque ele viu uma oportunidade Para andar sobre as águas E falou assim Não vou perder essa não Vou andar Aí tem muita gente Que critica A falta de fé De Pedro Na hora que ele começou A afundar Olha só Como que nós somos Sem noção O cara está andando Sobre as águas É um homem Não é Deus É um homem igual eu e você O cara está E nós temos ainda A audácia De criticar A falta de fé De Pedro Sobre as águas Eu queria ver você Vem você pegar Tem ninguém Que não tem coragem Nem de fazer Uma oração Num aniversário E a gente critica Que Pedro Começou a afundar No meio de uma tempestade Porque na hora Que ele estava andando Pedro O vento não parou Se você for para a passagem Você vai ver que A tempestade estava rolando ainda E ele andou sozinho Cristo não veio E pegou ele pela mão Ele vem comigo Dá o passinho Tamo junto Não Cristo ficou parado Ele precisou dar o primeiro passo Colocar lá Sentir firmeza E sair andando Aí ele dá dois Três Quatro Cinco passos Ele começa a afundar A gente começa a pregar Em cima da falta de fé De Pedro Como nós somos tontos Porque se eu chegar aqui E pegar Uns de vocês aqui No meio desse negócio Que eu falo assim Vem aqui agora Aqui então Você vai começar a afundar Em cima desse plywood Aqui mesmo Nós estamos proibidos De criticar A falta de fé De Pedro Eu queria ter Cinco por cento Da fé dele Para pelo menos Me apoiar Dois segundos Em cima da água Sem eu afundar E normalmente Quem critica Normalmente não Todos que criticam Pedro Nunca saíram do barco E andaram Sobre a água Todos que criticam Normalmente São aqueles que Não saem do barco Ficam esperando A tempestade passar Ou alguém resolver Vai lá você resolve Vai lá você resolve Ah Pedro negou a Cristo Negou Jesus falou Antes que o galo cantar Você vai me negar Três vezes Pedro negou Negou Criticamos Criticamos Por ter negado A Cristo Também Criticamos Já criticamos Pedro Por ter negado A Cristo Também Mas Aonde que estava Pedro Quando ele negou A Cristo Mas aonde Aonde que ele estava Qual que era o local Qual que era o local dele Quando ele negou A Cristo Quando o povo Começou a apertar A ele Ei você não anda com ele Você não anda com ele Você não anda com ele Não 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 Três vezes Aonde que ele estava Ele estava Ele estava na sala Do sumo sacerdote Aonde Cristo Estava sendo julgado Posso fazer outra pergunta Aonde estavam os outros discípulos Aonde estavam os outros discípulos Quando Pedro Negou a Cristo É melhor ser quem Os outros Ou Pedro Ele negou Mas ele estava perto Ele negou Mas não abandonou Ele negou Mas estava ali juntinho Ele negou Mas estava de olho Ele estava tão perto Que na hora que ele negou O olhar de Cristo Alcançou ele Não alcançou os outros Alcançou quem negou Outro erro Que nós cometemos Criticamos O negar de Pedro Mas não olhamos Para o fato De que Pedro Foi o único discípulo Que entrou naquela sala Que estava ali pertinho De Cristo E vamos ser bem sinceros Naquele aperto Hoje nós conhecemos O fim da história Hoje nós conhecemos Através da palavra de Deus Porque a Bíblia Já tem escrita para nós De ponta a ponta O que vai acontecer Mas Pedro não tinha A Bíblia na mão não Pedro ele tinha A palavra de um homem Que estava preso Que ia morrer Pedro tinha a palavra De um homem Que ele largou Tudo para seguir E muitas vezes Nós criticamos A atitude dele Por ele ter negado Mas eu acho que Se eu e você Estivéssemos Na mesma situação dele Nós não teríamos Negado Nós teríamos Ó Vazado E quantos hoje Quantos hoje Conhecendo a verdade Se afastam E negam A Jesus Cristo Quantos 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 Hoje Servem A Cristo Do jeito que Ele quer E não do jeito Que a palavra Nos ensina A servir Quantos Esses dias Eu estava Conversando Com algumas Pessoas E nós Começamos Falar sobre Sacrifício A gente A gente A gente vê Jesus Cristo Preparando Pedro Para viver Uma vida Sacrificial Pelo evangelho De Cristo A gente vê Ele passando Por um processo De treinamento Aonde O processo De treinamento Termina Com uma Conversa Após Ressurreição Perguntando Para ele Três vezes Tu me amas Amo Tu me amas Amo Tu me amas Amo Teu apacenta Minha ovelha E Jesus Falar para ele Assim Quando você Era menino Simão Imaturo Você andava Por onde você Queria andar Agora que você É mais velho Eu vou te levar Para lugares Que você Não quer ir Deixa eu fazer Uma pergunta Para você Aonde Que Jesus Te leva Que você Não quer ir Qual que é O sacrifício De louvor E adoração Que você Oferece ao Senhor Sacrifício Que te custa Alguma coisa Qual que é Qual que é O sacrifício Que você Como crente Que diz Que você é Você faz Ao Senhor Porque hoje É o cristianismo Da conveniência Mas eu pergunto Para você O que que te custa Qual é o pingo De suor Que você dá Para Jesus Cristo Porque não existe Adoração Sem sacrifício É um princípio Desde a criação Toda adoração Que se preza Para Jesus Cristo Para o Senhor Tem sacrifício No meio E Paulo falou assim Ofereceis O seu corpo Como sacrifício Santo e agradável A palavra Sacrifício Está lá no meio Se você For para Hebreus A palavra Sacrifício De louvor E adoração Está no meio Qual que é O sacrifício Que você faz Para o Senhor O que que te custa Servir a Jesus Cristo Quanto que te custa Eu vejo Eu vejo Pedro Largando A mulher Três anos Para seguir A Jesus Cristo Hoje Cristo Não pede Para a gente Largar a nossa família Três anos Não tinha celular Não tinha computador Não tinha e-mail Não tinha correio Não tinha nada Ele larga a mulher Por três anos Para seguir a Cristo Vinte e quatro horas Por dia Olha o sacrifício Hoje Cristo Não fala isso Não fala isso Fábio Larga a tua mulher Vem me seguir Não Mas qual que é O sacrifício O que que te custa Ah legal Vamos aprender Sobre os doze discípulos Não vamos apanhar Demais Porque nós vamos ver Doze homens Comuns Vivendo uma vida Sacrificial Para o Senhor Ah mas eles foram chamados Você também foi Sabe porquê Porque você é salvo E você está aqui ainda Se Deus não tivesse chamado Ele já tinha te levado Mas eu quero que você saia Daqui hoje a noite Perguntando para você mesmo Aonde que me custa Servir ao Senhor Não é ser crente não É servir Qual que é o sacrifício Sacrifício Porque nós não abrimos mãos Das coisas que nós queremos fazer Primeiro Para servir ao Senhor Pastor como é que eu sirvo ao Senhor hoje É através da igreja É sendo igreja Começa na igreja Eu assusto Com muito crente Que não soa Para servir a Cristo Que não sacrifica Nada Da sua vida Para servir a Cristo Vim na igreja No domingo Não é sacrifício Fazer hoje aqui Vim sentar Não é sacrifício Aonde que está O teu Sacrifício Que é santo E agradável O que você faz Para o Senhor Na sua caminhada Que Ele olha como um sacrifício Eu queria que você perguntasse isso Para você mesmo Dentro da tua chamada Do teu ministério Do teu caminhar Do teu dia a dia Aonde Que de repente você vira e fala Sim Ou eu faço a obra E ofereço esse sacrifício A Deus Ou eu ganho aqui Ou eu faço isso Para o meu bel prazer Aonde que eu vou escolher Faça essa pergunta Para você Qual foi a última vez Que você falou assim Eu vou me sacrificar aqui Para o Senhor E vou oferecer esse culto De louvor e adoração Antes de eu fazer isso aqui Eu quero que você coloque isso Na tua mente Não existe adoração Sem sacrifício Antes de Cristo Vou matar um animal Cristo vem e morre Não precisa mais matar ninguém Hoje ele não quer que você morre Mas ele quer que você ofereça Você mesmo Como um sacrifício De louvor e adoração Para ele E corrige-me Se eu estiver errado Eu não acho Que a palavra Sacrifício É sinônimo De mamão com açúcar Água de coco Eu acho Eu acho que a palavra Sacrifício Significa Sacrifício Eu vou cansar Eu vou doar Mas eu vou fazer Eu vejo o Pedro Até entrando Até entrando Para eles Nós vamos parar Pedro É um apóstolo Tem muita informação Sobre ele E na próxima No próximo culto Eu vou falar Mais um pouquinho Sobre Pedro Tem alguns outros Que não tem tanta informação Talvez vai ser um pouquinho Mais curto Talvez eu fale sobre dois Em um culto só Mas A próxima terça-feira Não nessa Na outra A próxima culto de ensino Eu vou terminar Essa mensagem Sobre Pedro Mas eu queria Que você saísse daqui Incomodado Porque eu olho Para uma pessoa Comum Igual a Pedro E eu vejo O tanto que eu estou Distante Do Senhor No meu servir Eu falei Para Natasha Para minha mãe Hoje Não, eu falei Para Edgar Hoje Falei assim Cristo não pediu Para nós Abandonarmos Nossa família Para ser treinado Por ele Não pediu Ele não mandou Eu largar Minha esposa E minhas filhas Para seguir ele Não me colocou Em nenhuma Situação Dessa Fico imaginando Pedro Abandonando Pedro saindo E hoje Mesmo se eu Abandonasse A minha esposa Eu tenho a conveniência Do FaceTime Mandar uma mensagem Mandar um dinheiro Saber como é que está E olhar E ver Fico imaginando ele De repente Jesus fala assim Segue-me Ele larga tudo E sai andando A Bíblia não relata Nada A gente só sabe Que ele vai Isso é sacrifício Pode Salmo 51 e 17 Diz assim Os sacrifícios Para Deus São O Espírito Quebrantado A um coração Quebrantado Com fim Não desprezarás A Deus E o coração Quebrantado Faz E se sacrifica Eu sei Que não vai mudar Mas eu vou falar Eu não acho Que muda não Eu acho Que piora Mas eu acho Impressionante Quando chega Um dia Igual O dia das mães Como as igrejas Se esvaziam Como Não é só aqui não Como as igrejas No mundo inteiro No dia das mães Se esvaziam Igual estava a nossa Domingo Vazia É impressionante Quando chega Um Feriado Pagão Secular Como que nós Partimos Para o sacrifício Para o secularismo E abrirmos mão Do cristianismo É impressionante E ainda achamos Que é desculpa Estava fazendo almoço Estava cozinhando E aí eu fico Perguntando Aonde que está O sacrifício Para o senhor Vou tomar uma decisão Deus É dia das mães Mãe Deus te abençoe Feliz dia das mães Nós vamos para a igreja Eu vou agradecer Eu vou agradecer ao senhor Pela minha mãe Na igreja Depois eu saio Para almoçar Agora eu pego O dia inteiro E abraço Um feriado Pagão Sacrifico O meu culto Ao senhor Junto com os irmãos Servindo a igreja Desfalco O diaconato Presbitério Ministério Desfalco O som Desfalco O louvor Desfalco Tudo E a gente fica aqui Pegando os caco No mundo inteiro Perguntei para o Henrique Pastor Henrique É assim no Brasil também? É Pergunto para o meu É assim no Brasil? Pergunto para o meu É também Pergunto para outros pastores aqui Vocês também sofrem Chega dia das mães Dia dos pais Sofro E eu fico perguntando Cadê o sacrifício? Sacrifício Duas terças atrás Eu pedi licença para vocês Para eu pastorear Vocês me deram Amém? Dá um amém Amém Eu quero que você saia daqui Entendendo Baseado na vida Desses apóstolos Começando com Pedro Não existe Servir sem sacrifício Adoração sem sacrifício Culto sem sacrifício Não existe E aí você pergunta Para você mesmo O que tem te custado Servir? Alguma coisa Tem que te custar Alguma coisa Tem que pesar Para você Tem que cansar Alguma coisa tem Você sabe porquê? Porque a igreja Que Jesus Cristo Deixou aqui nessa terra Ele deixou para ser Uma igreja forte Espiritualmente falando Forte Ministerialmente falando Forte E uma igreja forte Ela só é forte Se ela partir Para o sacrifício Se for para o comodismo Igual nós fazemos hoje E quando eu falo nós Eu falo a igreja No mundo inteiro Nós jamais vamos chegar Em lugar nenhum Amém? Você pode se colocar de pé? Eu nunca esqueço Do exemplo Do Chinzo Um dia eu recebi Uma ligação Do Chinzo Não foi nem do Chinzo Foi uma ligação De alguém Chinzo passou mal Do coração Está no hospital Foi visitar o Chinzo No hospital Chinzo Tudo bem Tudo bem Estou saindo Daqui a pouquinho Estou saindo Daqui a pouquinho Estou saindo Falei só Chinzo Amanhã você não precisa Na igreja não Vai para casa Fica lá Descansa Não tem problema Oito horas da manhã No domingo Esse homem estava aqui Doze horas antes Estava com Ikeidi no coração Doze horas depois Estava aqui O primeiro a abrir a igreja Sexta eu recebo Um recado Do pastor Daniel Estou com febre Passando mal Ok Domingo Eu tomo um susto Com ele aqui Dentro da igreja Na minha cabeça Não ia vir Sacrifício Agora algumas pessoas Se o vento Fizesse assim Ou se uma unha Crescer torta Ou se amanhecer Um fio de cabelo Mais branco Se vier um solzinho Uma nevezinha Uma chuvinha Ou se o mamão Ligar Aí não Mamão ligar Aí ele pergunta Tem açúcar? Vou correndo Deus entende Custa Custa Ah pastor Mas eu sou pastor da igreja Sou Mas você é igreja Eu sou pastor da igreja Mas você é igreja Tem que me custar? Tem E me custa Mas tem que custar Alguma coisa Para você também Tem que custar Não pode ser barato Sacrifício é caro Porque tudo que vem Com sacrifício Você valoriza Sim ou não? Eu tenho 20 anos Que eu tenho minha empresa Eu valorizo ela Você sabe por quê? Porque comecei lá atrás Com muito sacrifício A vida cristã É assim também Você vai crescendo Você vai valorizando Por quê? Porque ela só é construída Com sacrifício Você não constrói Ministério Vida cristã Relacionamento com Deus Sem sacrifício Tem muita gente enganada Que eles acham que eles oram E Deus fala em dois segundos E pronto acabou Oração é ó Não é Zé Carlos? Tempo Sacrifício Não é Agenor? Sacrifício 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 Nós vamos orar pelas ofertas Pelos dízimos Fica tranquilo Esse é só o primeiro Depois melhora Pedro é o mais complicado O mais fácil vai ser Judas Pedro é o mais difícil Fica tranquilo Depois vai melhorar João é o apóstolo do amor Vai ser só beijinho e abraço aqui Prepara Quando for João A igreja vai estar lotada Deus é bom Senhor meu Deus Meu Pai Te agradecemos Pela oportunidade De ofertar e dizimar Te agradecemos Senhor Por tudo que o Senhor tem feito Nas nossas vidas Peço em nome de Jesus A tua bênção Financeira Sobre o teu povo Cuida de cada um de nós Abençoa a tua igreja Meu Pai Em nome de Jesus Amém Traga aqui na frente A tua oferta E o teu dízimo Adorando ao Senhor Amém Amém Você foi abençoado Amém Leva essa palavra Para a tua casa Ela vai produzir fruto Na tua vida Você coloca de pé Amanhã nós temos oração Às sete e meia da noite Sexta os jovens Vão estar aqui Adorando ao Senhor Sábado tem oração Das sete às cinco E domingo tem Nosso culto Às dez e meia Escola dominical Às nove Café da manhã Às oito Mais ou menos Mais ou menos Uns cinco anos atrás Se eu tiver errado Você me corrige O irmão Paulo Chegou para mim E falou para mim Assim Eu quero oferecer Um dia da semana Para o Senhor O que eu posso fazer? Conversa vai Conversa vem Nós estabelecemos Que ele iria estar aqui Orando Na igreja Das sete da manhã Às cinco da tarde Muitas vezes Ele está aqui Sozinho Ou a maioria Das vezes Ele está aqui Sozinho Mas tem mais ou menos Cinco anos Paulo Que você faz isso Todo santo Sábado Da sete Às cinco Se essa igreja Está aberta É por causa disso Isso chama-se Sacrifício É oferecer Podia estar ganhando dinheiro Colocar no papel Talvez ele vai desanimar 52 sábados Vezes cinco O que ele deixou de ganhar Mas a mentalidade dele É igual do apóstolo Paulo O que era ganho Eu perdi para Cristo E Cristo recompensa Paulo Apóstolo Paulo E vai colher lá em cima E esse tipo de atitude Igual de um Paulo Igual de um Xins Igual de um Pastor Daniel E outros Que eu sei que tem Me anima Porque eu sei que isso Já é esperado De um pastor E o pastor faz mesmo Todo pastor de igreja Que se preza Ele parte Para o sacrifício Agora Quando a gente vê Membros Tendo a iniciativa De se envolver E doar algo Da vida deles Para o Senhor Isso me anima Posso confessar um negócio Para você Paulo Vou até te pedir perdão Não achei que ia durar não Ah vai dar dois Três Quatro Sábado Vai começar A doer o joelho Vai desistir Achei que não ia dar nada Não E posso falar mais Para você Muito do que está acontecendo Nessa igreja Em parte É fruto De oração Oração Fala Genor Não deu nada Ainda não Então você achou Que eu não ia dar nada E no Natal Você falou que o barbudo Não ia dar nada O cabeludo também Aí Marcio Nós estamos Hashtag Nós não damos nada Outra camiseta Aí para você evitar Hashtag Não deu nada Mas ó Você sabe Por que que vira A Genor Não é por causa De nós É por causa dele Mas ó A gente parte Por sacrifício Parte por sacrifício Eu falei Para a Natasha Assim Eu espero Que a igreja Comece a ir No culto De terça-feira Por que? Porque Dá trabalho É sacrificial Montar um estudo Igual hoje Eu sacrifico O meu tempo Com ela Com as meninas Às vezes Eu estou na sala Num tempo Que eu poderia Estar com elas Brincando Eu estou sentado Na sala No mesmo ambiente Com elas Bíblia Livros Dicionários E as coisas Na mão Só para eu estar No mesmo ambiente Estudando Para alimentar A igreja E passo horas Horas Muitas vezes É a noite Às vezes De manhã De manhã Cedinho Num horário Que eu me sacrifico No meu físico Porque elas estão dormindo Enquanto está acordada Eu quero ficar com elas Dar o meu tempo Para elas E muitas vezes Eu tenho que sacrificar O meu tempo Com elas Muitas vezes está todo mundo Passeando num sábado Eu estou em casa Em casa O dia inteiro Lendo Estudando Buscando Orando Enquanto está Um ali Outro aqui Amém Glória a Deus Mas o que Que você tem dado Para o Senhor Do teu tempo Onde que você Para Para dar Para fazer Eu quero Deixei a Alessandra E Alessandra Lá no escritório Saí de lá Falei assim Jesus amado Vou sair daqui Mas eu preciso ir Cheguei aqui Mostrei para Edgar Abrir a câmera Do escritório E duas, três, quatro pessoas Esperando ali no lobby Falei Edgar Complicado Eu sair do escritório Mas estou aqui Depois ela me liga Eles vazaram Dinheiro voando Voltaram? Não sei Dinheiro voando Chegou três, quatro clientes Lá não quiseram esperar Não Foi embora Mas eu estava aqui Sacrifício Sacrifício Aonde que você sacrifica? Pergunta para o Edgar Eu entrei na câmera Mostrei aqui para o Edgar Isso que é complicado Cara Mas Paciência Deus no comando Ele sabe de tudo De todas as coisas Mas parti para o sacrifício Me custou Naquele dia me custou Trezentos, quatrocentos Quinhentos, seiscentos Setecentos dólares O que for Mas me custou Aquela reunião de diácono Custou do meu bolso Custou do meu bolso Eu paguei para estar Na reunião dos diáconos Eu paguei Eu parei Saí Para estar aqui Sacrifício O que que te custa? Aonde te custa? Servir ao Senhor Amém? Levante a sua mão Que o amor de Deus A graça De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo E a comunhão Do Espírito Santo Seja com todo O povo de Deus Todos juntos Vamos dizer Amém